Deixa eu mostrar aqui pra galera como é que eu faço aqui o amarramento desses beral das taubas aqui na laje, galera, ó. O que eu faço aqui, ó. Furo aqui, ó, dois pontos aqui com a furadeira. Coloco esses arames aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Coloco esses arames. Um em cima. Outro aqui embaixo. E um prego aqui, ó. Tipo fazendo radiei de casa. Ó, boto aqui os pregos. Nessa aqui é a fundura da laje, a altura da laje. Coloco os pregos. E aqui o arame, ó. Hoje à tarde eu tava trabalhando aqui sozinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Até o cara sozinho mesmo faz, ó. É assim que eu faço, galera. O amarramento do beral de laje. Ó, tente. É assim que você pegar o prego do cisco, né, gente. Cabe aqui. Pronto, galera. Tá aí, ó. É assim que é o maior operado da laje. Furo aqui com a furadeira, como você tá vendo aqui, do buraco. Passa aqui em cima e embaixo. Bota um prego ali, ó. Toda niveladinha aqui, ó. Toda amarradazinha. Vê como é que fica aí, ó. Toda amarradinha. Hoje à tarde a galera não veio comigo. Olha aí, ó. É assim que eu faço nas talvas, galera. Pronto, aí o cara sozinho trabalha, dá de fazer. Amarrar o beral, não tem problema. Dá pra fazer de boa. É uma dica pra galera que quiser... Cada um tem uma forma de trabalho. Cada um tem uma maneira. Essa é a maneira que eu amarro o beral, galera. Pra fazer até sozinho, como eu mostrei pra vocês aí, ó. É mais claro. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. Fica aqui em cima. Bota embaixo. Bota aqui o prego, ó. Tá aí, ó, como você tá vendo. Bora, nizinho, ó. Tchau.